A família extensa e a adoção. Vamos falar como preparar a nossa família para a adoção. Meu nome é Sandra Santos, Gerando Coração, seja bem-vinda ao meu canal. Primeiro, o que é família extensa? Famílias extensas são aquelas que fazem parte da nossa família, mas não vivem na mesma casa. Ou seja, os avós, tios, primos e por aí vai. Então, o que você espera da sua família? O que você precisa da sua família? O que você gostaria de receber da sua família sobre a adoção? Sobre a forma que você vai falar com ele, que você pretende adotar ou já está na fila da adoção? O que nós esperamos, primeiramente, quando vamos lá contar a nossa família que nós estamos na fila da adoção, o que nós queremos adotar, é o respeito que cada uma dela tenha conosco. Vai estar lá naquela expectativa, contando para eles o nosso projeto sobre a adoção, ou estarmos habilitados para a adoção, ou entramos na fila da adoção. A gente espera que eles venham todos empolgados para o nosso lado, abraçando, mas nem sempre é assim. Muita calma nesta hora. O ideal é que a gente se prepare para poder estar aí comunicando a essa família extensa sobre o nosso projeto adotivo. Ou seja, vamos ler livros, vamos estudar, porque eles vão fazer perguntas. E dentro dessas perguntas, não que a gente tenha a obrigação de responder, ou a obrigação de saber as respostas, mas é bom que a gente entenda um pouco disso, porque já aconteceu comigo, de quando eu estava conversando com alguém da família, e foi uma tia minha, ela falou assim, ah, mas e se essa criança tiver o DNA da família tal? Falou lá o nome de um pessoal lá que eu não sei quem é, não conheço nem nada. Aí eu fui e falei, DNA ele não influencia assim na educação da criança, isso não tem nada a ver, não olha o DNA. E no mesmo momento eu tive uma prima que chegou perto de mim, e da minha tia falou assim, não, mas o importante é que ela vai ter um fim. Então assim, nós temos que estar preparados para algum tipo de perguntas, algumas indiretas que as pessoas irão dar, principalmente a do DNA. Nós precisamos realmente ser acolhidos, em que a gente possa contar sobre os nossos planos, receber este acolhimento. É claro que nem todos irão acolher, nem todos vão interessar aí pelo seu projeto, nem todos vão querer saber a história aí, né, porquê e tal, apesar que o porquê não interessa, né, interessa a quem irá adotar. E afinal de contas, quem irá educar esta criança, quem irá levar a escola, quem vai acordar às noites para poder olhar a criança, vai ser nós os pais por adoção. Então tem coisas aí que nós devemos dar aquela freadinha. Por exemplo, eu avisei, avisei, eu comuniquei à minha família que eu não aceitaria o racismo. Ou seja, se a minha criança, o dia que meu filho chegar para mim, eu não sei, gente, porque eu já falei em um dos vídeos que eu não coloquei, ele é cor, né, da criança. Então para mim pode vir um índio, pode vir uma criança negra, pode vir uma criança branca. Então assim, como eu não coloquei, eu não sei. E eu deixei isso bem claro para eles. Que eu não aceitaria nenhum tipo de piadinha. Porque aonde o meu filho ou minha filha não fosse bem-vindo, nem neste lugar eu iria. Então assim, eu já dei aquela cortada básica, justamente para que me respeitem, que respeitem a minha decisão. E a gente sabe que isso vai acontecer. E o que nós mais precisamos também é do apoio, porque essa rede de apoio é na hora do telefone tocou. Em alguns casos, né, a gente vai lá para conhecer a criança no abrigo. E se for um bebê, por exemplo, de dias, é aquela coisa. É tudo na correria, vai ser tudo muito rápido. Então a gente precisa dessa rede de apoio aí, a família extensa. Porque eu até considero a família extensa os amigos, né. Porque os amigos também, eles te ajudam. Eu li um livro que a mãe estava contando a história dela da adoção. E quando o filho dela chegou, não vou me lembrar, mas foram meses, né, de nascido. E que a empresa onde que ela trabalhava, porque ela pediu demissão, fez um chá de fralda lá. Em vez de fazer uma despedida, né, fizeram um chá de fralda. O pessoal levou fralda, levou roupinha, levou um monte de coisa. Ela ganhou peso e tal. Então, assim, é isso que eu chamo da rede de apoio, né. Não só a família extensa, mas também os amigos. Então a gente tem que ter aí uma rede de apoio. Vamos nos apegar àquelas pessoas que realmente estão conosco. Aquelas pessoas que realmente nos apoiam. Que está na torcida conosco. Que dá a mesma ansiedade que a gente, né. De saber quando, que dia, que o nosso telefone vai tocar. Uma das coisas que eu não posso reclamar, gente, a não ser esse caso que eu contei pra vocês do DNA, é que não me fizeram aquelas perguntas básicas, né. Tipo, você vai criar filho dos outros? Ou, é, porque você não tentou ser eu, né. Você, né, vai tentar ser o primeiro. Nunca me fizeram essa pergunta. Depois que eu casei, ah, quando é que vai ter o meu sobrinho? Nada disso, pra mim, não aconteceu. Somente o DNA, né. Porque tem gente que acha que vai ser DNA de bandido, DNA da família tal. Que a pessoa não se dá bem com a família tal. Então eles acham isso aí. O que, na verdade, a gente só precisa de um apoio. A gente precisa de, que essa família, ela esteja conosco. Igual eu falei anteriormente, é claro que não serão todos, né. Mas, gente, quando a criança chega, assim, transforma corações. Eu acho que é muito difícil ter corações duro. Igual eu li de uma, de uma, não sei se eu li, onde que eu vi. Que a, não, a pessoa colocou comigo. Que a avó, o avô, alguma coisa assim, não aceitava essa criança adotada. E, o que que aconteceu? Quando chegou a criança, o coração derreteu. Então, o que a gente precisa aí é de dar limites aí, e até onde a família pode poder opinar aí na sua adoção. Outra coisa também que nós podemos indicar aos nossos familiares aí, é sobre filmes, livros, histórias. E até mesmo, gente, o que eu sempre falo, o grupo de apoio à adoção. Eu sempre participo das reuniões de grupo de apoio à adoção. Agora, em fevereiro, as reuniões irão voltar novamente presencial. Porque tá de férias lá. Porque o local onde que é feita as reuniões, tá em reforma. Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu já levei a minha mãe pra participar da reunião do grupo de apoio à adoção. Eu já levei as minhas irmãs, uma das minhas irmãs. Já levei a neta do meu marido. Então, assim, é muito importante que a família extensa, gente, ela consiga entender o nosso projeto adotivo. Então, hoje eu quis falar com vocês sobre aí a família extensa, dar boas novas pra família extensa. Me conta aí como é que foi, quanto você falou pra sua família sobre o seu projeto adotivo. Curte, comenta, compartilha, inscreva-se no meu canal, ative o sininho pra você receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.